Para o diagnóstico da mielomeningocebe, fundamentalmente nós temos a ultrassonografia, que a partir do primeiro trimestre você já pode suspeitar da sua presença. Porém, é a ultrassonografia morfológica do segundo trimestre que vai identificar claramente a mielomeningocebe, vai definir a sua extensão, o tipo de defeito e também as repercussões que ela tem no sistema nervoso central e também dos membros inferiores. Nós temos também a ressonância magnética, que juntamente com a ultrassonografia, ela traz uma avaliação global das condições da criança portadora da mielomeningocebe. É importante saber que em algumas situações a mielomeningocebe pode estar associada a outras malformações, particularmente defeitos genéticos. Então, alguns testes genéticos são necessários também para realizar durante o pré-natal para definir se a intervenção cirúrgica será realizada antes ou após o nascimento. Uma das situações que mais preocupam os pais é o que ocorreu a mielomeningocebe. Quais são as causas associadas à mielomeningocebe? Nós temos fundamentalmente as chamadas causas genéticas e as causas ambientais. Nas causas ambientais, identificou-se, por exemplo, que fatores do ambiente podem interferir no aparecimento da mielomeningocebe, por condições climáticas, e também o uso de medicamentos podem interferir no aparecimento da mielomeningocebe. Alguns medicamentos, particularmente o ácido valcroico. Mas uma das causas mais importantes foi a presença da deficiência do ácido fóbico. Por isso, intervenções populacionais e através da intervenção pré-natal, da administração pré-natal do ácido fóbico mitilfolato, traz um benefício na prevenção desses defeitos. Existem outras causas genéticas que, tanto doenças cromossômicas ou doenças gênicas, podem estar associadas à mielomeningocebe. Por isso, na avaliação do diagnóstico dessa anomalia, é fundamental você ver se tem uma causa genética ou uma causa ambiental que você possa estar associado para planejamento futuro gestacional desses pais para uma futura gestação.